Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de react e a gente vai estar reagindo aqui com vocês, um vídeo muito brabo, que no caso vai sair do canal do Renato Garcia. Nesse vídeo vai ser mais um Caçadores de Lendas, então eu espero que vocês gostem bastante e a gente vai estar reagindo aqui com vocês. Meu Deus, encontramos o caixão enterrado da herdeira, Caçadores de Lendas. Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês, espero que vocês gostem bastante. Faz um dia atrás que foi postado, né, do dia que eu estou gravando hoje aqui pra vocês. Tem 879 mil visualizações e mais de 95 mil likes. Então eu espero que vocês gostem bastante, assistam até o final em detalhes. Lembrando, se você vê alguma coisa diferente durante o vídeo, é só você deixar seu comentário. Além que você pode comentar outras coisas também, né, não pode ser relacionado só ao vídeo. Pode comentar sugestão, elogio, vídeos que eu posso estar trazendo aqui no canal pra vocês e reagindo também, né. Fique à vontade aí de comentar qualquer coisa mesmo. E bora começar sem nenhuma enrolação nessa intro. Vídeo já tá aberto aqui no computador, então bora dar o play. Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Bem-vindo à Semana Especial de Caçadores de Lendas. Estamos em dezembro e todo ano eu nunca falei. Sempre teve Semana Especial e agora inicia, mano. O que significa isso? Que toda semana vai ter lenda, mano. Semana inteira. Só que essa Semana Especial vai ser diferente, mano. A gente vai fazer a semana inteira de herdeira. Até o final dela. A gente só vai parar essa Semana Especial de Caçador de Lendas até a gente solucionar o grande mistério da lenda da herdeira. Até o Boquinha tá ali, ó. Então se prepare que vai vir um filme por aí. Porque a gente tá muito avançado dentro dessa lenda. Então, bem-vindo. A gente encontrou uma das maiores pistas. A gente trouxe o K2 aqui pra lenda. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, mano. Você só vai entender a sequência de vídeo se vocês assistiram os últimos Caçadores de Lendas aqui na herdeira, tá bom? Então eu vou deixar uma playlist aqui. Boquinha tá com sono, tá? Você vai ficar perdidinho aqui. Tava até bocejando ali. Estouramos a caixa d'água aqui da herdeira que tá parada há muito tempo. E nela encontramos uma chave. Encontramos uma pá. Disso a gente sabia que a gente iria ter que cavar alguma coisa. E nisso pegamos o K2 e começamos a procurar alguma coisa aqui enterrada. Bom, gente. Foi até então que o K2 enlouqueceu lá no fundo, do lado do quarto da herdeira. Olha aí, ó. Nossa, agora ficou inteiro. Olha lá com a chapa. Olha a diferença de lá pra cá. Hã? A diferença de lá pra cá, você viu? Ai, meu Deus do céu. Você tá aí, moça? Ai, meu Deus do céu. Ai, Pedro. Ai, meu Deus do céu. Porque agora a gente tá sentindo, a gente tá vendo ela. Tá me dando medo agora, de verdade. Ah, não, tá pitando bastante. Tá pitando bastante, ó. É aqui. É, grama artificial aqui, ó. Grama artificial. Eu nem vim aqui. Meu Deus do céu, vai, vai na frente. Vai, Thiago, vai na frente. Tá pitando o negócio tudo ali, ó. Tá no vermelho. E ela tá muito ruim. Ela tá ali com nós, ô meu Deus do céu. Você não vinha aqui ainda. Não, não, não. Ela não tá desrespeitando você. Ela só tá querendo... A minha o Thiago tá desaparecido? Ó, é só terra aqui, ó. E tem uma grama artificial aqui, ó. Tá aqui, véi. Ó, é aí. Não, não, não. Tá aqui, ó. É nesse corredor aí, é nesse corredor. Baixa no chão, baixa no chão. Vamos ver. Nossa, viagem. Tá aqui isso aqui, tá aqui. Ó. Não, sem brincadeira mesmo. Olha isso aqui. Baixa no chão, deixa no chão. Só, solta no chão. Oxi, jogou. Olha isso. Não, é. Esse gente já encontrou, véi. Encontrou. Bom, já tá óbvio, né, mano? Pelo que vocês viram aí. Que tem algo enterrado lá. Tem. E eu tô preparado. E já trouxe uma inchada, papai. Ah, que isso aqui não é nem... Isso aqui cava até onde você quiser, né? Você quiser arrancar um poço ali agora, não vai achar. Tá pronto? Eu vim pra dar apoio moral pra vocês aí. Tô pronto. E aí, Dani? Não sei se é uma boa ideia. Quer desistir? É agora. Mano, se isso foi guardado? Não, eu tô com seis. Tá com mais? Eu tô com mais. Tá com mais? Tá com mais? E aí? Não, eu tô mais que... Você falou que quando você trabalhou no bombeiro militar, você já desenterrou alguns corpos. Eu desenterrei um corpo, que foi fruto de um assassinato, né? Pode ser o que esteja aqui. Ele tava inteiro assim, uma coisa mais feia. Pode ser o que esteja aqui. Pode ser. Então bora? Então bora, galera. Hoje a gente... Eu acho que hoje a gente inicia o grande desfecho da nossa primeira lenda. Nós nunca fizemos um desfecho de nenhuma lenda, mano. A herdeira vai ser a primeira. Não dessa forma. Mas nenhuma lenda teve um desfecho, mano. Mas chegou perto. Mas teve um fim, né? Qual fim? Teve uma criatura, teve um fim. Ah, que fim? Você jogou uma fumacinha lá, né? Você jogou uma fumacinha lá. Ele tá jogando, né? Esfixiou. Só querendo ganhar a vantagem. Esfixiou. Então, mano, chega. Já tá suando que o bagulho vai ser louco hoje, mano. Hoje a gente já tá preparado que a gente vai desenterrar alguma coisa muito estranha. Então, mano, deixa muito like. Sem mais enrolação. Bem-vindo a mais uma semana especial de caçador de ano. Então bora. O bicho vai pegar fogo hoje. É agora, é agora. Então bora, gente. Fogo deu. Fogo. Ação. Bora, papai. A tocha. Bora. Galera, então a gente nem vai mais entrar pra dentro da casa da herdeira. Que agora o nosso foco principal vai ser aqui no quarto dela. Olha que estranho, mano. Segura aqui pra mim, Tio. Opa. Já acabou não. Olha que estranho, mano. O quarto dela é esse aqui. Ela dormia aqui. Tem um símbolo pichado aqui, muito antigo, de uma chave. Parece muito mesmo. E aonde o K2... O K2 tá aqui? Acho que você trouxe. Ó, onde o K2 apita é aqui. Então a gente acha que é... Tem algo enterrado aí, não sei o que é. Ó. A galera tá tensa aqui. Vamos lá, vou testar o K2. Aqui não aparece nada. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui não tem botão, não tem nem a patifaria. Ó. Normal. Beleza. Ó. Ó. Normal. 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 Exato. Agora vem comigo, ó. Ó, vai chegando perto desse quarto. Vem vendo, ó. Olha isso, gente. Olha isso. Acendendo. Olha isso aqui, mano. Mano, tá muito... Ou seja... Olha isso. Mano, chega no vermelho, ó. Vocês não conseguem ver, ó. É que vai tão rápido. Olha isso, ó. Chega no vermelho. Chega no vermelho e volta rápido. Ó, não tem botão nenhum, ó. Tem nada, gente, ó. Ó, pode deixar ele aqui no chão, ó. Olha isso, mano. Mano, olha isso agora. O negócio fica acendendo direto ali, ó. Então tem algo... Sem parar. Aí. Enterrado aqui. Não sabe o quê? Vamos fazer o seguinte. Gu, eu guardo o fuzil. Gu e Boto. Vamos, Elit. Vamos trabalhar. Pega essa antena, vamos jogar. Vamos, Boto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos segurar. Estou segurando a tocha aqui. Não, eles estão segurando. Estou segurando a tocha. O que eu quero fazer? Ajuda eles aí. Bora, bora, bora trabalhar. Bora. Coloca pra cá. Traz essas coisas pra cá. Daí. Não joguei, né? Não joguei. Só faz barulho, mano. Isso. Mas tá na madrugada ali, a ver. Não joguei. Fica trabalhando, galera. E ele? Fica junto. Mas vamos trabalhando. Vamos que não vai começar agora uma grande obra. Uma grande obra. Agora é braçal, parceiro. Agora é braçal. Boa. Caramba. Passar pra lá, Thiago. Bora. Pra gente dar um apoio lá pra eles, né? Bom, com certeza. Você é assim, eu filmo. Cadê? Hã? Eu filmo e os óbvios vai lá. A Dani faz o serviço, mas, né? Isso. Olha o Thiago. Olha o Thiago. Ele virará no canto lá. O chifre do burquinha. Olha o Thiago, né? Fala assim com ela, né? É, fala assim com ela. Sensa aí, boa. Vai dar eu dentro disso. Nossa, tá aí. Deixa eu ver se consigo. Isso. Deixa eu passar aqui, Dani. O que é isso? Agora eles precisam de um braço grande, forte, entendeu? Tá, libera aí pra nós. Lá aí. Thiago. Bora, rapaz. Começa já. Deixa eu sair, boto. Vamos lá, pô. Tira essa parte. Tira essa parte. Tira uma reta. Deixa eu sair. Pera aí. Pera aí. Vai, Thiago. Começa. Isso. Falei que esse grama é muito difícil. Ainda bem que eu lembrei disso aqui, né? Vai lá. Vai descavando aí. Vai descavando. Já, rapaz. Já começa a escavar aí, papai. Vai, Thiago. Vamos. Olha só. Nossa, bom que choveu. Tá mole. Ah, também. A água dá. Bora lá. O que será que a gente vai encontrar, mano? Nada? Aqui nada, mano. Já pôs. Já dou a nossa cara aqui. Rapaz. Ô, boto, pega uma tocha pra nós. Hum, com a chuva tudo que deu. Onde é isso aqui? Se dá pra não ter outro, vocês vão cair. Cuidado, vai deva... Ô, viado. O que é? Caralho. Quase pegou na cara. Quase, viado. Queimou tudo assombrancendo. Já não tem, ó. Foi a tocha. Quase pegou fogo. Nossa. Contamos alguma coisa. Vai devagar, porque vai que tem um negócio aí que estraga. Não, se tiver que eu não tenha, vai abrindo mais. Vai abrindo mais. Não, mas vai que tem um bagulhinho enterrado. Aquela pá, aquela pá. Não vai precisar de que ela pá agora. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó o da casa. É uma corrente. Nossa, é uma corrente. É uma corrente. Viado do céu. Não, não acredito. É uma corrente, ó. É uma corrente. É uma corrente. Tá, cuidado. Calma aí. Ainda tá precisando em óbvios. Ó, apaga. Em óbvios. Agora tem que ser um trabalho de escavador, de arqueologista, mano. O quê? Aqui, ó. Isso. Vamos pendurar ali algum lugar. Não, Tio, ele vai segurar ali, ó. Isso aí. Não, mas não dá pra ver nada, Tio. A tocha tá aqui, ó. Faz o seguinte. Agora sim tem iluminação. E outro lado. Boa, papai. Aí. Calma aí, Tio. Mas parece que não iluminou nada. Agora é isso. Sai daí, Gu. Sai daí, sem luz. Não tem nada aí. Trabalho municioso agora, Fih. Se o boto for ali, não cabe mais ninguém. Isso, vai desse lado aí. Se o boto for ali, não cabe mais ninguém. Vai. Agora sim, vai de margem. Ai, caralho. Caralho, mano. O bom é que a terra ainda não tá meio firme, tá? Não tá, tipo, lá tá fofinha? Eita. Opa, Thiago. Vai devagar, mano. Vai estragar o que tiver aí embaixo. Bateu o chocho. O caixão. É o caixão. Ah, tem que abrir mais, mano. Já pensou? As laterais. Cemitério clandestino. Mas não pode nem mexer. Eu acho que alguma caixa, mano. Alguma outra chave. Ó, tá aqui. Não, eu acho que... Ô, mano, abre não. O que tem aqui. A coisa é errada, mano. Piga, viado. Calma, você aí não. Eu abriu muito forte. Eu abriu alguma coisa. Viado, tem um barulho muito esquisito, viado. Abre mais lateral, mano. Nossa. Olha isso. O que? Ó, afundou meu pé. Pera aí, pera aí. Mano, afunda. Tá afundando. É com essa chuva. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oxe. É com essa acupuntura. O que, bro? Eu acho que é. É um caixão. É um caixão. Não, tá com barulho de madeira. Bate pra você ver aí. É um caixão. Bate pra você ver o barulho de madeira. É um caixão devagarzinho. Ô, barulho de madeira. O que que eu falei? É estranho, tá? Será que eu posso te puxar essa corrente? Não, mano. Ainda não. Ó, é um caixão. É um caixão. É um caixão. Caraca, mano. É um caixão. E a tampa dele que... A tampa dele se decompôs, mano. Tá muito tempo aqui. Eu acho um caixão. Não sei. É, a nossa imaginação tá dizendo isso, né? Pera aí. Vai ter que achar onde que... Como ele tá. Vamos achar... Você acha que tem um caixão aqui? Primeiro, Rê, um celular. E ligar pros bombeiros fazer esse serviço aí. Pra fazer esse serviço aí. Olha o boquinho. Nossa curiosidade, como ele fica? E se for um... Se for um online falso, aí vai se chamar à toa. É. Aí vai ter ele perguntar o que vocês estão fazendo aqui. A gente vai cavar pra nós entrar de graça. De graça. Olha o Boca. Ligava e falava. Pra tirar a árvore, né? O Boca, tira um pouquinho de terra, mano. Todo mundo tem que fazer um pouco de trampo. De verdade, meu amor. Eu vou fazer mais tocha, mano. Você que tá querendo ver, Dani, eu... Eu vou fazer mais tocha. Isso, eu vou... Vai lá. Eu vou ficar mais na câmera aqui. Pode ser. Ô, Renan. Vai lá, Dani. Vai lá. Faz outra tocha lá, então. Faz outra tocha lá. Vai, Gu. Deixa essa arma aí. Eu tô sem arma. Pera, deixa tirar um pouco de terra. Você tá furando, mano. Se for um caixão, você tá furando inteira. Se for um caixão, depois você sai com um osso no enxadão. Bora, eu vou pegar a capa aqui, ó. Aí vai sair com o caixão desmontado. Bora, tem que tirar, mano. Tem que tirar. Vai, Gu. Vai arrancando essa... Mano, mas tem um bagulho de madeira ali mesmo. Mano. É, vai. Só nós que vai trabalhar, mano. De verdade. Amanhã, o Elite tá na rua, mano. De verdade mesmo. Só o Gu que vai sobrar. Tem gente aí que só tá olhando, mano. Eu faço pela Dani, velho. Mano, eu tô sentindo que tem um buraco mesmo, tá ligado? Um buraco que tem um... Olha aqui, mano. Melhor vamos abrir inteiro, mano. Vamos abrir. Abre mais ele. O buraco só tá aberto aqui. Vamos abrir lá, ó. Olha lá, olha lá. Aí é o cano. Tá vendo? É um cano e aí ou uma madeira? É madeira. É um caixão. É um caixão que decompôs já, mano. Abre mais aqui. Não, é um caixão que já decompôs. Abre mais lateral, mano. Deixa eu bater aqui pro segundo. Tá muito perfeitinho o... Isso aí, isso aí. Gu, essa pá aí, você tem que vir daqui jogando pra lá, mano. Exato. Ó, deixa eu sair daqui pra não atrapalhar. Nossa, aqui é a madeira. Aqui, aqui, Renato. Nossa, meu amigo. É mesmo, Renato. Puta que pariu. É um caixão isso aqui. Vem devagarzinho pra não quebrar, hein. Tem que ligar pra polícia, gente. Fico, deixa eu um pouco de murchadão aí, um pouquinho. Vai lá. O que é que eu faço pra madrugada? Ô, essa cena tá muito macabra. Eu acho que aqui não tem problema a gente usar lanterna, mano. Ou dá ruim. Não, é só lá dentro. Aqui onde a boi... Brota, nem tá dando pra ver também. Pega lá atrás. Vamos lá buscar, pode buscar. É, não tá fazendo nada, né, mano. Mas foi aqui que teve a desaparição, mano. Não, mano, mas já achou, fi. Acabou. Acabou, vai, Renato. Acabou. Tem alguma coisa aqui? Eu queria que alguém iluminasse aqui se eu conseguisse passar pra cá. Tem, pode ir. Pode passar? Quebra essa porra aí pra lá. Isso aí, ó. Joga pra lá. Joga pra lá isso. Pô, tem que olhar pra lá também, vai que é o doido... Tem nada lá. Pera aí, ó. O moleque doido. Caramba. Gente, será que a gente achou uma cena de crime, mano? Acho que acho que... Caramba. Acho que a corrente fechava todo o caixão. E daí se decompôs a parte da tampa. Uh, isso aí. Nossa, agora vem, agora o melhorou, fi. Agora ficou ali, né? Dá pra gente ver o que que é. É um caixão. Nossa. Bem deteriorado. É um caixão muito velho. Olha aqui a cabeça dele aqui, ó. Aham. Vamos desenterrar ele certinho, hein? Sem desenterrar o meio, mano. Só não mexe no meio. Tem que esperar o Thiago tirar mais ali pra ele tirar mais terra. Tá. Vamos pra quem, Thiago? Caramba, agora ficou bom. Parece que não, mas pesa, tá? Pesa pra caralho. Vai ter que desenterrar as laterais dele, mano. Vem pra cá, Thiago. Caramba. E aí, vocês estão surpreendidos ou não? Tá louco? Não dá pra acreditar que tem um bagulho desse aqui dentro da casa, mano. Nossa, a gente virava a polícia. Hã? Eu também acho. Olha esse aqui. Um caixão cheio de dinheiro, um pau. A bombeira já tem uma aqui. É, então. Velho dinheiro é nosso. Mas olha o cheiro. Rui. Hã? Tem mais pra... Tá. Não, vai segurar aí, ó. Vai cabezinho. Nossa, mano. Já achou de fontes? Ainda não. Só o caixão. Mano, vamos ficar cavando. Parece que tá sem tampa, né? Já tá com tampa, mas tá podre. Alguém afundou nele aqui, ó. Não tá sinistra essa cena aqui, hein, Renato? Tá estranho, hein? Mano, ssss. Tem que jogar esse monte aí, ó. A alçada deve estar aí perto, mano. Quanto mais você vai mexer nisso aqui... Eu achei que esse negócio aqui poderia ser um osso, ó. Mas eu acho que é madeira, né? Nossa. Imaginou ser um osso? Deixa eu puxar mais terra. Imagina ser um fêmur, velho. Esse caixão faz muito tempo que tá arrepiado. Mano, a gente vai mexer aqui agora. Isso aqui, mano. Caramba, velho. Ele tá bem aqui, ó. Ele morre bem aqui, ó. Galera, nós não sabemos, mano. Pode ser que a nossa imaginação tá indo longe demais. Mas parece que é um caixão, né? Aparece. Mas não sabe. Pode ser que a nossa tá, sei lá, mente fértil. Mas sei lá. Não tem, né? Tá, tá. Ó, aí a tampa. Não bate não, você não vai quebrar. É, mano. Ainda vai desenterrar aqui. E quando tiver mais pra frente, aí nós volta. Porque senão vai demorar pra caramba. Aí já volta, mano. O bom era se fosse de dia, né? Tipo, de noite é meio complicado. Por isso que é ruim. Rapaz, vocês estão sofrendo, hein? Olha aqui o meu braço. Caramba. Tá curioso, viu? Nossa, mano. Eu também tô curioso. Eu nunca vi um cachorro assim tão perto. Cara, olha isso aqui. Olha aqui que tá já. Mas eu acho que vocês estão quase chegando. Já chegou já, Dani. Isso aqui é um cachorro, eu acho. Mas, ó, enquanto vocês estão trabalhando aí... Olha aqui como tá o rei. Meu Deus. Meu Deus. Eu tava acabando um monte, amigo. Cara, não. Nossa, eu tava acabando um monte. Legal, viu? Mano. Eu vou descansar. É só a minha metade e setecentes. Ele deitou ainda na cama, com o pezão sujo ali, ó. Na cama... Nossa, na cama da casa ainda, linda. Meu Deus, na cama da casa ainda. Ô, Ju, fala um pouco, Lu. Tô indo agora. Deixa eu passar aí, Tiago. Você não tá indo, não. Tá meio que dando um... Não, ó, filma aqui pra trás. Quem que tá pra trás, né? O boto e o boquinha. Subiram. Deixa eles comigo, relaxa. Não, o boquinha, o boto, você deve tá no carro. Pô, agora tem que ir, vai ter que ir. E ele já cavou bastante aqui, viu? Agora vai ter que voltar a cavar aqui o pet. Vou encher aí, então. Nossa, ele tá top, hein, viu? Tá dando um serviço bom demais aí. Misericordia. Eu acho que agora você acertou, hein, Ti? Não, agora o Tiago... Uh! Nossa. Olha aí, mano. Algum tempo depois. Mano, Tiago. Depois de... Não me envergonha. Depois de tanto tempo. Não me envergonha. Cadê o Luiz aí? Cadê o Luiz? Foi foda, hein? Filminar aí. Foi tenso, mano. A gente amou você porque a gente vai conseguir arrancar agora. A gente... Eu acho que não é um caixão. Eles estão jurando que é um caixão. Acho que não é. O que é ter uma caixote desse enterrado aí, mano? É. Mano, e aí? Deixa nos comentários. É um caixão ou não é? Sei lá. Tiago. Parece que é. Tá vendo? Tá vendo? É um caixote. Então é o seguinte, mano. Como esse vídeo tá ficando muito, muito longo... Cansativo, né? E cansativo, a gente vai tomar um ar. Porque olha, mano. Nossa. Não acabou aqui, hein? Que boeira. Calma, você acabou pra caramba, mano. Nós suamos, né? Nós suamos, mano. Mano, então a gente vai dar uma respirada antes que saia de sério mesmo. E eu acho que é um caixão. Não sei, mano. Não sei. Então a gente vai... Vamos tentar arrancar isso aqui no próximo vídeo? Vamos. Então bora? Bora. Vamos dar uma respirada. Dá uma respirada, então. A gente vai tentar arrancar no próximo vídeo. Então é isso, mano. Achamos o K2. Levou nós até aqui. E bora. Eu vou testar o K2 aqui também. Ver no próximo vídeo. Então aguarda. O que eu vou falar, mano? Eu acho que esse é o caçador mais cansativo de todos os tempos até agora, mano. Que esse vai dar o sangue, viu, mano? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Que amanhã vai ter caçador de lenda. É semana especial. É semana especial caçador de lenda na herdeira, papai. Vai ter muita lenda. Então até amanhã. Aguardo vocês. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do react que a gente fez aqui com vocês ali do Renato Garcia, né? Tava o Renato, o Boquinha, o Boto BC, a Dani Nóbrega, o Renan Fiorini. Também tava o Tiago Reis ali nessa lenda da herdeira. Eles foram ali pra cavar, pra ver se achavam alguma coisa e eles acharam supostamente um caixão, né? Vamos ver aí no próximo vídeo se eles vão conseguir retirar, pra ver, analisar tudo certinho. Vamos aguardar aí e ver pelo próximo vídeo que eu vou estar reagindo e trazendo aqui no canal pra vocês também, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado também se você assistiu até aqui. Deixa esse comentário aqui embaixo que é muito importante, né? Você pode comentar qualquer coisa que vai ser muito válido e muito... de bastante relevância, né? Pro canal. E muito obrigado, até a próxima e tchau!